O Ceará não pensa ou não, pensa ou não... O Ceará não pensa ou não, pensa ou não... O Ceará não pensa ou não, 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 não... O Ceará não pensa ou não no... Temos tudo ou designation nesse mundo de beleza Hoje é, O Ceará, mas não tem desir Langlão Qual é o menino de chuva Qual é o mais noção Você se vestir de bola E dizer que a distração Outra escada que a vida Minha distância da distração O Cidará tem que serão Tem que serão Tem que serão O Cidará tem que serão Tem que serão Tem que serão Não, 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 não O Cidará tem que serão Não, 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 não O Cidará tem que serão Eu estive aqui dez anos Eu não me afuxo, não Como é que é diferente Dos cujos novinhos semelhantes Não se pode comprar nada Sem tomar um tubarão Propagando a minha negra Do primeiro caminhão Você se acabe da vida Minha distância da distância O Cidará tem que serão Tem que serão Tem que serão Não, 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 não Não, não, não O que gostou? Toma o que é mais?